o viz salve rapaziada e aí beleza eu espero que sim para quem não me conhece sob ordem bruto youtuber aqui da w beleza galera continuando aqui a rotina aí de tá gravando os ralipaixa e da lh já que eles estão no reino e estão aprontando muito galera então sempre que eu ver eles abrindo rali em alguém que eu acho que possa defender eu vou gravar beleza no caso aqui eu achei que esse player iria defender é e não foi bem assim que aconteceu beleza desculpa aí pelas mensagens que está chegando aqui no celular eu já vou dar aquela silenciada nele aqui não vou cortar a partir do vídeo porque tanto faz eu não vou cortar beleza galera vamos lá é usar e vai chegar a galera galera você sabe que não dá para acompanhar então vamos lá vamos acompanhar aí vocês viram o poder inicial ali do player eu não preciso ficar repetindo né então depois aí de muito tempo os ralipa vai chegar vamos lá cadê você meu filho pronto batendo aí já os primeiros ali mano e é bem rápido mano nesse jogo tudo acontece bem rápido e cadê e pois é galera é bem assim mesmo o seguro 30 ali ainda o galera seguro 30 ali ainda segurou bastante foi 30 30 30 ou 40 opa galera voltando aqui porque foi realmente 30 eu parei aqui a grava a gravação do áudio da ração para conferir beleza galera vocês viram aí que o set do cara não é ruim mano não é ruim é até que bom né então vocês viram ali que ele defendeu 30 ali galera 30 tinha um bilhão e 100 m de poder e baixou e baixou para 783 então perdeu muita tropa galera eu não consegui eu não lembrei ele de gravar o início ali para ver as tropas perdidas antes para e o depois então não teve como aí eu saber quantas de tropas ele perdeu eu poderia fazer muitas contas e tentar chegar um número ali mas dá muito trampo galera aí não precisa mano é muita tropa que ele perdeu até porque ele segurou 30 ali para depois perder aí é a última defesa e ser zerado e ficou com 783 m aqui galera já vai partir para um ralinho aí que já vai chegar invadindo um castelo da nossa do nosso aliado aí da família m44 e o player tem 1550 m de poder já bateu ali a primeira leva tá travando sim galera porque dessa vez não conseguiu o acho que eu acho que foi o jogo ali que travou bem porque não é possível o tanto de ali galera o tanto depois vocês vão ver no jornal e só ali para contabilizar beleza então o cara segurou tudo surpreise como leo stronda falou aí o cara deve ter se sentido foda porque mano se o cara segurou 60 rali contando ali no jornal e depois bateu mais um ali que agora vocês viram ali vai ter mais um ali então foi 61 ali que ele segurou depois vocês vão ver um e está lá 61 mano o cara segurou 61 rali galera isso é muito rali galera muito vocês viram ali que é que ele defendeu ele todos ali com set de inf provavelmente deixou ali 62 ali ele defendeu atualizando agora pra vocês aí então mano defendeu muito top sensacional a defesa porque foi 62 ali e dessa vez aí galera eu vou mostrar um pouquinho aí dos dos líderes de rali que atacou porque senão não teria graça né galera é é teve um inscrito que pediu para mostrar um pouquinho mas se eu fosse mostrar todo mundo galera não dá então só pra vocês verem são líderes de rali fortes setes insanos eles não ia abrir com certos em cotocos né então vocês vêem que só líder de rali top mano top top desculpa pela repetição ali então tem 11k assim galera é porque mano são 62 ali você pode ter certeza que tem uns 18 com 11k beleza e mesmo se não tiver os heróis 11k galera quando o set é mítico mano o cara é full joias full familiares ali pago então bate muito forte para segurar essa onda de rali aí o cara perdeu aí em torno aí de de é é ele tava com bi e 550 foi pão bi 300 perdeu ali 200 200 e um pouquinho m de poder então foi bom sim a defesa depois ele saiu dali né ele fez a parte dele que é defender creio eu que ele deve ter brincado ali na falange de bloqueio de inf e inf beleza galera creio eu beleza como eu expliquei ali ó porque senão ele ele iria limpar ali todas as inf dele galera já que na bloqueio de inf os arcos fica um pouquinho perto das inf creio eu eu não sei não posso afirmar né só tô fazendo uma suposição que ele talvez brincou ali na na falange ali de inf e bloqueio de inf mas que foi então as defesa top foi e o leo fez a contagem ali é ele perdeu 22 m de tropas para defender 62 rali valeu leo pelo pelo suporte aí me salvando aí então galera esse vídeo foi bem curtinho aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mano não esquece de compartilhar de deixar que ele salve e aí o cara que defendeu mais de 100 rali já tá com 2 bi 402 m de poder pois é galera eu que eu tinha falado o tropas para o cara não seria problema é tanto que ele ficou abrindo fúria ele ficou indo reforçar quem tava levando rali nas guildas que nem era nada dele pra ver se os cara vinha nele de novo e não veio então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo mano e se gostar do vídeo já deixa aquele like aquele compartilhamento para ajudar o canal aí e quem tiver t4 e sonha em jogar aqui na elite e w tá recrutando galera desculpa e w tá recrutando beleza então é isso galera é só mandar mensagem aí para um dos r4 ou mandar e direto para usar beleza que a gente vai estar te recebendo super bem aqui na e w beleza o requisito é você matar seis monstros mano o requisito é você matar seis monstros o requisito é você participar das guerras não precisa fazer fg único evento que a gente faz assim fora do fg eu sei que a gente foca bem aquela festa da rilda lá onde invoca aqueles monstros lá que rende até que uns baú ali no acho que tem dois dias de evento 3 não sei tipo que volta aqueles coelhão lá e o flipe essas paradas lá que diz animal louco lá que o lotes inventa beleza fora isso galera copa copa lotes essas paradas aí a gente não curte é mais evento de guerra mesmo porque a gente é louco então é isso galera fui fiquem com deus até a próxima ae